Como? Ah, aqui de trás assim, subindo o bantulho, todo do chão, do chão, não impede. E a moto? Pegando a moto. Não sei se é necessário. Deixa eu tirar uma foto rapidinho de ver. Até que eu pegue tipo, vou tirar o flash claro, mas tipo assim. Ou mais aqui da frente pra cá. Tá bom, sim. Ok, tá bom? Deixa eu tirar uma foto. Deixa eu pegar o som agora. E aí